E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você desenvolve projetos, você aprende a desenvolver projetos da Casa dos Jetsons, que são projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada, Arduino, Asp32 e Raspberry. No vídeo de hoje eu vou fazer um projeto prático com vocês, utilizando um potenciômetro. O potenciômetro que funciona com a entrada analógica e nós vamos também utilizar um LED, utilizando a saída PWM, então nós vamos trabalhar com a conversão entre escalas. Vamos controlar a intensidade de LED com o potenciômetro. Vamos lá! Então, vamos fazer esse projeto. E aí você vai precisar de um potenciômetro. o potenciômetro, isso, o LED, o LED, a resistência e os cabos já estão ali, sendo que você vai precisar de conectar o potenciômetro. O potenciômetro tem quantas conexões? Três. Então você vai precisar de pegar três conexões. Três conexões mais e mais, tá? Porque nós vamos encaixar o potenciômetro na protoboard. Entendeu? Beleza. Pronto. Você viu como é que faz a ligação do LED que eu estava explicando para ele? Pronto. Repita essa ligação no mesmo pino, ou seja, faça a mesma coisa que ele fez. Pronto, a montagem é feita, né? Aqui, no pino digital 2, aqui você conecta no pino digital... Olha aqui o número do lado, você conecta no pino digital 1, né? Tem que conectar no pino digital 2. Que é 0, 1 e 2, né? Tá no terceiro pino, né? Isso. E ali, você viu o tamanho aqui do pino? O pino maior tá onde aqui? Qual é o pino maior? No node. Beleza, certo. E aqui tá no GND, né? Beleza. Agora você vai conectar o potenciômetro... O potenciômetro, cada terminal em uma linha diferente. Ali na protoboard. Pode conectar. A linha, são esses números aqui, tá? Tem que ser em linhas diferentes. Pode ir encaixando devagarzinho que ele vai. Esse potenciômetro quanto, professor? Acho que esse é de 10K. Ele fala... Não, tá? Acho que já... Cadê? Foi, não. Foi? Não, foi. Ele fala aqui, ó. É um potenciômetro de 10K. Aqui na frente dele. Então quer dizer o quê? Que ele varia a sua resistência de 0 a 10K. Se for um potenciômetro de 1K, de 0 a 1K. De 5K. De 0 a 5K. Tá? E aqui, como é que a ligação dele é feita, né? Você vai conectar os dois pinos da extremidade. Um pino no GND e outro pino no 5V. E o pino do meio, você vai conectar em uma entrada analógica, né? Vocês fizeram essa montagem no TINK, lembra? Não. No caso, ele tem GND, pode ser qualquer um, né, professor? Oi? Pode ser qualquer um da extremidade. Pode ser qualquer um. E aí, a leitura, dependendo da polaridade, vai inverter. Tá? Se estiver aumentando, ele termina o TINK, né? Isso. Aumenta. A gente pegava um ponto comum no programa. Tá procurando no 5V, né? Aqui, né? Isso. Fica ali do lado, isso. Ó, sendo que aqui você conectou, não foi no 5V, né? Isso, isso. Entrada analógica. Entrada analógica qual? A1. Pode ser qualquer um. O ideal, não. Contanto que no programa esteja a mesma entrada que você usou aqui. Ou seja, você conectou A1 aqui, no programa você não pode conectar A0. Tem que ser A1 também, tá? Como nós vamos utilizar uma saída PWM, não é qualquer pino que você pode utilizar como PWM. Tem que ter um símbolozinho, tio. O pino 2 não tem, ó, tio. Então, veja aqui, ó. Que você tem. Que você tem aqui, ó. O pino 3, o pino 5. Pino 6. O pino 6, o pino 9, o pino 10, o pino 11. Que tem, tio. Então, só pode ser esses pinos. Quando vocês forem utilizar PWM. Então, se eu for controlar, por exemplo, a velocidade em um motor. Né? Aí, eu preciso utilizar o recurso de PWM. Então, tem que ser esses pinos. Um desses pinos. Aí, pode mudar ele. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou mudar o LED. Eu vou mudar o... Para 3. Eu vou mudar aqui o... O pino para 3. Por quê? Porque tem que ser um pino PWM. Tá? Ô, professor. Esse pino, ele é... Tem que trabalhar em ímpar ou só? Pronto. Agora, a gente vai fazer o programa. Professor, eu tenho um código exemplo pra isso. A gente fez aí um desse. Agora, eu acho que pra fazer o controle do brilho com o patriciômetro, eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. basic, é... Analog width. Analog white mega. Deixa eu ver se esse aqui tem. Mas se não tiver aqui, né? Não tô lembrado, mas se não tiver, a gente faz aqui, tá? Do zero. Então, lembrando, antes de fazermos o programa, nós vamos trabalhar aqui com dois conceitos. Com o conceito de entrada analógica e o conceito de saída PWM. Então, a saída PWM é a saída que nós utilizamos, que é a chamada de modulação pra largura de pulso. Tá? Deixa eu ver... É, aqui é só controlando o mesmo brilho. Vamos fazer aqui do zero, sem nenhum problema, tá? Então, eu vou... Pegar aqui o esqueto aqui, ó. Branco. E aqui eu vou construir o programa aqui, tá? É... Construir o programa pra vocês. Então, primeira coisa, eu vou declarar aqui... As variáveis, né? Então, eu vou colocar aqui, declaração de variáveis. Vamos lá. O potenciômetro. Eu vou precisar de duas variáveis. Eu vou precisar da variável do pino. Vou colocar int, int pino, pino pote, igual a 1, né? Pronto. E vou colocar outra variável, chamada valor pote. Ou seja, a leitura analógica. Então, a leitura analógica, eu vou armazenar dentro dessa variável. Então, eu vou colocar aqui, é... Potenciômetro. E aqui, eu vou colocar... É... LED. Pra o LED, eu vou declarar duas... Uma variável só, né? Que é a variável LED. LED. Qual é o pino digital? Dois. Dois aqui, tá? Pronto. Feito isso, eu venho pra cá, ó. Vou de setup. Eu preciso dizer... Se os pinos que eu estou utilizando, vai ser utilizado como entrada... Ou como saída, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar... PinMode. Que é a função responsável por fazer essa configuração. Vou dizer qual é o pino. No caso do LED... Tá no pino 2. Sendo que eu não declaro uma variável... Então, eu vou colocar LED. Por quê? Porque se eu quiser mudar o pino, só basta eu mudar uma linha. Veja que... Qual é a vontade de se declarar uma variável. Se eu colocar dois... Imagine cem linhas. Tudo no número 2. Se eu precisar mudar o pino digital... Eu vou precisar mudar cem linhas. Mas quando eu mudo a variável... Ou melhor, quando eu declaro a variável... Eu mudo apenas uma linha. Então, é muito importante vocês trabalharem com variáveis. Muito importante. O LED vai funcionar como entrada ou como saída aqui. Esse pino digital. Como saída. Alt. Alt. E aqui eu estou utilizando o pino analógico como entrada. Teoricamente, eu não preciso declarar ele como entrada. Porque o pino analógico é a entrada. Então, teoricamente, aqui eu não vou precisar declarar. Só o pino do LED mesmo. Agora aqui, ó. O Voidloop. Segundo a nossa lógica de programação. O que é que eu quero que aconteça aqui? Qual é o meu objetivo ao fazer esse projeto? Um de cada vez. Um de cada vez. A intensidade do LED diminui ou aumenta. Isso. Mas essa intensidade vai variar de acordo com o quê? Em função da posição do pino. Isso. A entrada do analógico é de 0.083. E essa aí do PWM é de 0.255. Mas para vocês entenderem. A primeira ação que ele precisa fazer é o quê? A primeira coisa do que ele precisa fazer. Isso eu estou trabalhando com a lógica, tá? A lógica é de programação. Qual é a primeira coisa que o Arduino vai fazer? Vou até colocar aqui, ó. A leitura do potenciômetro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Passo 1. Leitura do valor do potenciômetro. Qual é o passo 2? O que é que eu vou fazer com essa leitura? Fazer o leitura e passar aí na saída, no caso. Mas simplesmente passar? Quando vai ler. Leio. E depois? Eu já tenho que fazer conversão, no caso, né? Armazenar na variável. Armazenar na variável. E aí depois você falou alguma coisa aí? Eu preciso converter, né? Não necessariamente nesse caso. Quantidade de bits. Tá chegando, tá chegando. E aí? Por que eu preciso converter? Por que eu vou... Ele tá dormindo, ele tá dormindo. Eu tô utilizando aqui a entrada analógica e a saída PWM. Faço a leitura. E aí depois eu preciso converter. Por quê? É uma boa pergunta. Vamos lá. A entrada analógica, ela varia de quanto a quanto? 0 a 1.23. Então, eu posso ler o valor. Que vai de 0. 0.023. Sendo que quando eu vou colocar a saída PWM. Essa saída, ela varia de 0 a 255. Então, por que eu preciso converter? Oi? É porque as escalas são diferentes. Então, as escalas são diferentes. Eu preciso converter. Tá certo? Então, eu coloco aqui. Eu convertei as escalas. E o passo 4, qual é? O que é que eu preciso fazer depois que eu converto? Vou pegar a conversão ali. Eu preciso... Vou pegar o sinal convertido aí. Isso. Inserir o valor obtido na saída PWM. Só isso. Certo? Agora, tem outra coisa aqui. E... Eu acabei não falando. Eu vou gravar aqui. Que eu acabei não falando aqui. Como nós vamos utilizar uma saída PWM. Não é qualquer pino que você pode utilizar. Como PWM. Tem que ter um símbolozinho, tio. O pino 2 não tem um tio. Então, veja aqui. O que você tem? O que você tem aqui? O pino 3. O pino 5. O pino 6. O pino 9. O pino 10. O pino 11. Então, só pode ser esses pinos. Quando vocês forem utilizar a PWM. Então, se eu for controlar, por exemplo, a velocidade e o motor. Aí, eu preciso utilizar o recurso de PWM. Então, tem que ser esses pinos. Um desses pinos. Pode mudar ele. Tá? Então, aqui ó. Eu vou mudar o LED. Eu vou mudar o... Eu vou mudar aqui o... O pino para 3. Por quê? Porque tem que ser o pino PWM. Tá? O pino, ele trabalha em IPA ou só na referência. Oi? O pino, ele funciona como o pino GPO? Não, porque tem que ser o pino GPO também. Tem que ser o pino. Não só tem o pino. Ele tem que ter essa função. Não é independente de ser ímpar ou pá. Ah, você... Tem que ter a função... Você tá perguntando se o spinos PWM é só ímpar. Não, não tem relação não. São os pinos que vêm padronizados aí. Agora, por que eu fabrico antes por esses pinos, realmente eu não sei. Eu só sei que tem que utilizar esse mesmo. Mas ele é o que eu prefiro. Então, tem um T do lado ali. Tem um sumô do lado. 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 É. Então, aqui, vamos lá. Presta atenção aqui. Passa um. Leitura do valor do potencioso. Então, eu vou fazer a leitura. Qual é a função que eu utilizo para fazer a leitura? Analog read, tá? Então, eu vou fazer o passo um e o passo dois em uma linha só. Por quê? Eu declarei uma variável chamada valor pot. Então, eu coloco valor pot é igual a analog read. Abre o parênteses e coloco aqui, ó. Pin no pot. Pin no underline pot. Então, aqui, eu já fiz o passo um e o passo dois em uma linha só. O passo três é converter as escalas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... E ainda faltou outra variável aqui, ó. Eu vou colocar outra variável aqui, ó. Chamada int brilho LED. Porque é a variável que vai armazenar o resultado da conversão. Falta a gente fazer isso. Int brilho LED. Eu vou colocar aqui, ó. Brilho LED. É igual a map. Map é a função que faz a conversão ali para o escala. Qual é a variável? Né? Qual é o valor que eu quero converter? É o valor da variável valor pot. Então, eu coloco valor pot. Eu quero converter de qual escala? Essa variável valor pot, ela varia de quanto a quanto? Varia de zero a 1023. E eu quero converter para qual escala? Eu quero converter de zero até 255. E fecho parênteses. Marragueram 3. É. Marragueram 3. Feito isso. Eu vou agora, ó. Fiz o passo 1. Fiz o passo 2. Fiz o passo 3. E agora o passo 4. Passo 4 é só inserir. Ou seja, eu vou pegar esse valor. E vou colocar no LED. Vou colocar no pino digital 3. Vou colocar no PWM. Então, o PWM eu vou colocar analog write. Toda vez que você quer imprimir, escrever, você vai colocar ou digital write ou analog write. Você quer colocar em qual pino? Qual é o pino? É o pino do LED. Aí eu vou colocar LED. Veja que agora eu não preciso dizer, ah, o pino 13, o pino 4. Não, eu já declarei lá em cima. Então, eu posso falar o nome da variável. Vírgula. Qual é o valor? Qual é o valor que eu quero aqui? É o valor que eu encontrei aqui na conversão. Brilho LED. Brilho LED. Fecha parênteses. Vírgula. Pronto. Então, o que é que o nosso programa vai fazer? Ele vai identificar a posição do pão desse ônibus. E já vai colocar o brilho correspondente. Vou colocar um delay de 1 milissegundo. Aqui, basicamente, só para você ter um intervalo entre as leituras. E aí eu vou carregar esse programa. O programa eu tenho que salvar, né? Vou salvar aqui. Brilho LED. Salvei o programa. Vem aqui em ferramentas. Isso, como é que é? Pera aí, deixa eu tirar isso. Pronto, ó. Escolhi a porta. Como eu já tinha escolhido a outra vez, ele já salvou minhas configurações. Arduino Uno e porta com seis. Tá? Pronto, feito isso. Quando ele vem, ele vem vídeo, né? O Arduino? Normalmente, ele vem sem programa, né? Eu vou apertar e carregar aqui. Normalmente, ele vem sem programa. Normalmente, ele vem sem programa. O que vem vídeo, que você precisa atualizar muitas vezes, e até o firmware, que é como se fosse a BIOS, semelhante à BIOS do computador, são chips, né? Então, eu já recebi. Eu já comprei chips aí. Eu fui carregar o programa e não estava carregando, porque eu tinha que instalar o firmware. É uma BIOS, né? Então, nesse controlador, tem como se fosse uma BIOS lá dentro mesmo. É semelhante à BIOS que existe dentro aqui. Você sabe o que é a BIOS, André? Oi? Não entendi. Queimou? Parabéns. Então, aqui, ó. À medida que você varia, pode ir girando aí. A intensidade do LED, ela vai aumentando. Então, pra cá, né? Aumenta. Sentido anti-horário, diminui. Ó. Diminui. Pode apagar a luz ali, só pra gente ver o efeito, né? Ó. Vai agora. Ó. Fica mais visível o efeito, né? Varia agora pro outro lado. Ó, beleza? Pronto. Pode acender. Varia agora pro outro lado. 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 Obrigado.